Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre equipe de Guedes trabalha para manter o novo auxílio emergencial em até 300 reais vamos a essa nota então, e é sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons, agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho equipe econômica pretende compensar o custo do benefício com proibição de reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, concursos ou criação de verbas indenizatórias nesta semana o congresso deve colocar em votação a proposta que ajusta as contas públicas para liberar a volta do auxílio emergencial as discussões agora propõem para fazer o pagamento no valor de 250 ou 300 reais em 3 ou 4 parcelas inicialmente o ministro da economia defende parcelas de 200 reais o texto traz gatilhos para dar início aos cortes de gastos públicos a intenção do governo de líderes partidários é que o texto seja votado no plenário do senado nesta quinta-feira dia 25 que seria hoje, ok? apesar de líderes do congresso terem anunciado que a nova rodada do auxílio não será diretamente condicionada a contrapartidas no orçamento da União a equipe econômica pretende compensar o custo da assistência social a médio e longo prazos o argumento é que as despesas vão impactar a dívida pública e é necessário ser acompanhada de uma correção de rumos no orçamento consequentemente na economia com os custos do auxílio compensados, com medidas que cortem outros gastos os membros das pastas afirmam que não haveria problema em ampliar o custo do programa por isso as regras fiscais foram retomadas agora o governo passou a negociar a criação de uma cláusula de calamidade pública que poderá ser acionada em momentos de crise dessa forma o governo federal é autorizado a gastar mais as principais medidas de cortes estão relacionadas a gastos com servidores públicos com redução de salários e jornadas a PEC original do governo usada com base prevê ainda a proibição de reajustes criação de cargos, reestruturação de carreiras, concursos ou criação de verbas indenizatórias o texto do executivo autoriza a redução de até 25% da jornada de trabalho e salário do funcionalismo esse ponto enfrenta muita resistência de congressistas e pode ficar fora do relatório final existem especulações que a partir de 15 de março pode acontecer a primeira rodada da primeira parcela do auxílio emergencial como vocês viram aqui o Paulo Guedes defende o valor de 200 reais 250 e 300 reais aí no limite então se o congresso bater o martelo em 300 reais pode ser que a primeira parcela aconteça como 300 reais as demais ficaria assim na posição de manter 300 dependendo da quantidade de pagamento que eles irão fazer para essa nova rodada do auxílio 2021 existe a oportunidade de pagar 300? existe o congresso vai definir isso daí olha, nós queremos 300 e não se fala mais nisso queremos 3 parcelas de 300 e não se fala mais nisso queremos 2 parcelas de 300 2 de 250 ok o que não pode acontecer é duzentão duzentão não tem que vir sim entre 250 e 300 o congresso tem que bater o martelo entre 250 e 300 porque eles sabem que as coisas não estão fáceis com 200 reais, com 100 reais, quem que vive? com 200 reais é impossível 250 para tentar achar alguma coisa 300 reais ainda é uma situação realmente de calamidade é terrível ver isso daí o certo mês seria 600 conto mas já está batido o martelo aqui? não vai ser então vamos ver se a gente consegue aí 300 hein Paulo Guedes? 300 por favor aí não custa nada bater o martelinho em 300 corta esses gastos igual você está querendo cortar aí e traga para a população o valor de 300 reais que assim vai ajudar muito as famílias que estão necessitadas literalmente a gente vê a população que realmente está necessitada que está carente aí que está aguardando ansiosamente por esse apoio do governo, do congresso aí 300 reais vamos fechar em 300 que é o que realmente a população merece não que seja ótimo não que seja bom mas entre o que vocês querem colocar 200, 250 e 300 vamos para 300 tá certo? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito, alta renda dentro do nosso quadro e agora Leandro, até o próximo vídeo fiquem com Deus e agora Leandro, até o próximo vídeo